Música Mortes e dor Desesperado eu te busco A violência faz vítimas e deixa famílias destroçadas Música Eu passei muita luta, muita batalha antes do casamento Mas depois que eu me casei, eu encontrei a verdadeira força para lutar por tudo Pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais E foi um amor crescendo a cada dia que se multiplicou nos nossos filhos Mas o sonho de felicidade dela foi interrompido durante um assalto Cleiton Padilha, de 27 anos, não reagiu E mesmo sem esboçar nenhum movimento, foi morto com um tiro na cabeça O assalto aconteceu no dia em que ele era o encarregado da limpeza do banheiro De uma lotérica em Lusiana, interior de Goiás Os criminosos queriam ter acesso ao cofre Mas Cleiton não tinha a chave Revoltados, eles espancaram o rapaz e antes de ir embora, apertaram o gatilho Música A família é outra vítima Ele estava lutando, gente, para poder ter o cantinho dele, poder até a casa dele O filho da Ana Cleiton sofreu uma situação semelhante Violência sem motivos e demonstração de desprezo pela vida O jovem voltava da academia e estacionou o carro em frente ao prédio onde morava com a mãe, no Distrito Federal Ao perceber os bandidos, correu E mesmo assim, os bandidos dispararam e mataram o rapaz Leonardo Monteiro tinha apenas 29 anos Na época do crime, a mãe de Leonardo falou ao repórter Justiça A segurança meu filho teve enquanto eu carregava ele Depois que ele teve que ir para o mundo, eu não sabia nunca se ele ia voltar A violência, sim, é um trauma que deixa muitas marcas Hoje lidar com isso, eu estou lidando sim, mas eu estou com tratamento psiquiátrico, com tratamento psicológico Para poder falar desse assunto e continuar vivendo E minha família toda está assim, dilacerada E esses não são casos isolados Uma afirmação que é possível fazer com os dados do mapa da violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA As informações coletadas em todo o país são de 2005 E revelam que foram 59.080 homicídios no Brasil Este gráfico mostra toda a série histórica do mapa da violência e revela como o número de mortes vem crescendo desde 1996 Em 2003 já tínhamos mais de 50 mil homicídios por ano Pouco mais de uma década depois, em 2014, atingimos nossa pior marca, mais de 60 mil vítimas Entre 2005 e 2015, o número de homicídios subiu 22% O Atlas da Violência ainda faz uma comparação nada animadora Em apenas três semanas no Brasil, foram assassinadas mais pessoas do que o total de mortos em ataques terroristas no mundo Nos cinco primeiros meses de 2007 Que envolveram 498 atentados e mais de 3.300 vítimas Nós viemos ao IPEA conversar com o Helder Ferreira, que é pesquisador do Instituto Ele fala sobre os motivos que levaram o país a ter uma epidemia de violência No Brasil tem uma série de questões Então, por exemplo, você tem no Brasil uma taxa alta de mortes por armas de fogo O que ajuda a indicar que esse mercado informal de armas que a gente tem no Brasil E mesmo a passagem de armas que estão no mercado legal para o mercado ilegal Fácil acesso a arma de fogo tem contribuído muito para essa taxa de homicídio Outro fator que contribuiu muito para o grande número de homicídios é o tráfico de drogas Ele acaba envolvendo pequenas organizações criminosas Que disputam territórios e que resolvem boa parte dos conflitos em torno dessa empresa Dessa venda de drogas através do uso da violência Então, traições dentro dessas empresas Punições aos usuários que não pagam suas dívidas Disputas de territórios com outras organizações criminosas Isso é resolvido através da violência Conversamos também com o sociólogo e professor da Universidade de Brasília Lúcio de Brito Castelo Branco Professor, quando a gente vê um número tão grande de mortes 59 mil mortes em 2015, de acordo com o IPEA Homicídios, mortes violentas E a sociedade não se choca com esse número O que explica isso? Isso revela a total ausência de temor das pessoas A autoridade legal e legítima E não havendo esse temor Nós nos situamos num espaço de vale tudo É o que acontece E a combinação de grande número de mortes, de homicídios E um pequeno número de casos solucionados Com os homicidas identificados e punidos Essa combinação, ela provoca o quê? Provoca um círculo vicioso Isso realimenta o crime Isso revela o desaparelhamento da polícia Para a solução dos crimes É um exemplo A polícia inglesa não anda armada E as pessoas respeitam E se não respeitarem Serão punidas Outros dados do Atlas da Violência chamam a atenção São quase 29 vítimas no Brasil para cada 100 mil habitantes Nos últimos cinco anos Houve um grande crescimento da taxa de homicídios Nos estados do Norte e Nordeste Sergipe, mais de 77% Rio Grande do Norte, 75% Piauí, 54% E Maranhão, 52% Perder dois filhos de forma violenta Marcou a vida de Dona Maria Aparecida O primeiro foi morto a tiros no dia do próprio aniversário Após um desentendimento com um conhecido A mãe queria ter dito uma frase para o assassino do filho Eu só ia falar isso Rapaz, tu tirou um pedaço de mim Se é ao menos uma anestesia Doze anos depois Dona Maria Aparecida passou por uma dor equivalente Só que com um outro filho O carro em que ele estava com amigos ao voltar de uma festa Caiu em um barranco Moradores de um condomínio próximo Estranharam a movimentação E acharam que fosse um assalto Chamaram a polícia Diz os meninos que os prêmios já chegaram Eles não foram Já chegaram botando para quebrar mesmo No meu filho foi o que eles mais bateram É tanto que no No laudo cadavérico A causa, a morte dele foi Ele Foi arrebentado por dentro, né Na Constituição Federal de 1988 Está expresso no artigo 144 A segurança pública é dever do Estado E deve ser exercida pelas polícias federal Rodoviária federal Polícias civis e militares E corpos de bombeiros militares A gente tem uma sociedade, um país Que não tem oficialmente pena de morte Mas que o Estado, através de seus agentes públicos Mata muito Porque esse é um dado da realidade As nossas polícias são as que mais matam E também as que mais morrem no Brasil Essa é uma questão a ser enfrentada Humberto Fiungo Trabalhava como auxiliar de câmera Em uma emissora de televisão A investigação sobre a morte dele em Goiás Foi arquivada E ninguém foi punido A gente tem baixíssimos índices No Brasil como um todo Não é só uma questão do Rio de Janeiro No Brasil como um todo De resolução de crimes de homicídios Então isso entra nessa lógica De um círculo vicioso A gente tem um volume alto de mortes Essas mortes não viram inquéritos investigados E buscados à sua autoria E elas caem nesse esquecimento E isso vai girando essa mola E esse círculo vicioso que eu estou chamando a atenção De que isso não se torna um problema Eu espero que eles preparem mais esse pessoal Para lidar com o ser humano Porque não é assim não Professora do Departamento de Sociologia Da Universidade de Brasília Aide Caruso estuda os aspectos da violência Faz parte do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública E diz que o estudo é revelador especialmente em um aspecto A gente revela de forma muito evidente Que são jovens negros que estão morrendo no Brasil É essa questão que a gente precisa enfrentar E que a todo momento a gente percebe isso no cotidiano das nossas vidas Não precisa ser um especialista Um pesquisador no tema Para acompanhar isso cotidianamente Nos bairros Nos jornais Em um dos gráficos da pesquisa está ilustrada a probabilidade De ser vítima de homicídio por idade e cor Na parte de baixo do desenho está a faixa etária E na faixa lateral esquerda o risco A linha vermelha representa homens negros E os homens não negros estão representados pela linha verde Aos 21 anos de idade está o pico das chances de uma pessoa ser assassinada no Brasil Observe a linha vermelha que mostra que negros e pardos Têm 147% a mais de chances de serem vítimas de homicídios A vulnerabilidade está muito associada sim A esse momento etário e identitário da vida Os jovens estão mais expostos à violência Do que determinados segmentos adultos Além deles estarem mais expostos Dependendo da localização territorial Da questão do acesso a bens A questão socioeconômica A questão territorial A questão da escolaridade Todos esses componentes vão ajudar a gente a entender a face desse problema Nossa aposta é que se a gente investe nas juventudes Em reduzir esse fenômeno A gente de alguma maneira vai ter um efeito muito importante Para as outras faixas etárias Entre 2005 e 2015 Mais de 300 mil jovens morreram assassinados no Brasil Mais da metade tinham entre 15 e 19 anos A taxa de homicídios média da população brasileira É de 28,9 mortes por 100 mil habitantes Mas entre a população jovem Esse número sobe muito 60,9 mortes Para a pesquisadora A presença na escola reduz esses números Porque ali estão sendo construídas questões Para toda a nossa vida As nossas escolhas Passam pelas nossas experiências escolares Não só na relação professor-aluno Mas a relação entre os alunos Entre os espaços de lazer De entretenimento, de cultura Porque é a janela de oportunidade que a gente tem para a vida Outro dado da pesquisa se refere ao fenômeno social da violência contra os jovens Se ampliando geograficamente no território brasileiro Houve uma mudança nas últimas décadas O Nordeste não aparecia Não configurava como os estados Os estados do Nordeste não configuravam como os primeiros lugares Dessa triste estatística Mas nessa última década Os estados do Nordeste ganham maior evidência A despeito da década passada A gente ter tido o bom exemplo Do estado de Pernambuco compacto pela vida Nesta década Inclusive Pernambuco tem uma taxa ascendente nesse quesito Então isso revela para nós Que as políticas públicas Elas precisam ser permanentemente acompanhadas Não adianta eu ter feito na década passada Um bom programa Se ele é abandonado Mas o que é mais impactante São estados como Sergipe, Alagoas E outros que aparecem nos primeiros lugares Então a gente tem aí um desafio enorme De repensar e pensar as políticas de segurança Para o Nordeste como um todo Kelvin de Jesus e Rodrigo de Jesus Santana Irmãos, jovens que perderam a vida com apenas 18 e 23 anos Um outro irmão deles ficou gravemente ferido Mas sobreviveu a uma emboscada O crime ocorreu no bairro central de Brasília Em janeiro de 2014 Segundo a polícia Os assassinos estacionaram o carro Perto da residência dos irmãos E caminharam até a casa das vítimas Que assistia a um filme no computador Dois estavam sentados em um sofá E o outro estava no chão da sala Quando foram atingidos Os dois criminosos que atiraram Não deram chances de defesa A delegada Cláudia Alcântara Atuou no caso e conta como foi a investigação A primeira suspeita foi de um roubo seguido de morte De um latrocínio, foi isso mesmo No primeiro momento, apesar de tudo levar para um homicídio Os pais, a família, os vizinhos queriam acreditar Que estávamos diante de um latrocínio Pessoas que teriam ido até ali a residência para roubar E por isso eles foram mortos Mas após os depoimentos A delegada percebeu que tinha mais o que investigar E como que foi essa conversa com o pai das vítimas? O pai me disse que tinha adotado esses meninos E que esses meninos moravam em Formosa, Goiás E foi lá nessa investigação em Formosa, Goiás Que tomamos conhecimento em que esses rapazes Tinham uma rixa com os rapazes que moravam na rua de baixo E a principal suspeita, depois dessa investigação em outra cidade Em Formosa, Goiás Passou então a ser a ex-mulher do Kelvin Nós tomamos conhecimento que o Kelvin Era casado com a Patrícia E que a Patrícia, ela teria se separado do Kelvin E teria ido viver com o rapaz que era o maior inimigo dele Olha só, isso não é normal Você está casada com alguém, separa e vai morar com o inimigo do marido Então, a partir deste momento, nós já sabíamos que ele era inimigo E que ela foi morar com ele Então, nossa investigação passa toda em torno desse vínculo Envolvendo a Patrícia, que era a ex-mulher do Kelvin E foi nesse exato momento em que nós tomamos conhecimento Nas investigações, que embora ela tenha ido ao enterro Tenha chorado a morte do Kelvin Ela estava envolvida Porque, nas nossas investigações, concluímos Quer dizer, apuramos Que ela veio para Brasília Com os rapazes que iriam matá-lo Ela indicou o endereço Ela indicou toda a rotina desses rapazes Para que eles pudessem escolher o melhor momento para matá-los O promotor de justiça, Bernardo Matos, também acompanhou o caso E lembra do que foi importante para esclarecer o crime Mais que houvesse filmagens Se você não conseguisse chegar em Formosa E conversar com os atores desse drama em Formosa Não teria sido possível a solução do crime Porque, por exemplo, um outro elemento fundamental da elucidação do caso Foram as quebras de sigilo telefônico Porque, através dela, você conseguiu localizar os telefones dos acusados Na região do crime, na hora do crime Além disso, um dos depoimentos da principal suspeita Que durou mais de seis horas Deixou pistas para a polícia Nesse momento em que você vê contradições É nesse momento em que a pessoa se cansa E começa a falar alguma coisa Ela já não lembra o que ela falou no início E aí você está com aqueles pontos de contradição anotados E aí você volta lá no início Pergunta novamente E aí ela começa a cair em contradição E tem um momento que ela confessa Ou ela não confessa Mas você verifica que não tem consistência Aquelas declarações que ela está te prestando O promotor chegou a ser convidado a acompanhar os depoimentos A importância disso é que você já tenha o conhecimento Já no primeiro momento do que vai acontecer Esse conhecimento do processo Desde o seu início até o plenário Porque foi eu que fiz o plenário Ele é muito importante E elimina, por exemplo, uma estratégia de defesa Como o mundo fala Não, isso aqui eu não falei Mas estava gravado Não precisava nem estar presente ali Então os depoimentos foram gravados Quatro acusados foram condenados Pelo Tribunal do Júri pelas mortes Dos irmãos Kelvin e Rodrigo de Jesus Santana Patrícia dos Santos Araújo Que era ex-companheira de uma das vítimas Recebeu a pena mais alta 69 anos e 4 meses de reclusão Por dois homicídios duplamente qualificados E tentativa de homicídio Caio Francisco Martins de Menezes Foi condenado a 55 anos e 10 meses E Daniel de Souza Martins A pena de 53 anos Ambos por porte ilegal de arma Dois homicídios duplamente qualificados E uma tentativa Michael Alves de Menezes Recebeu a pena de 24 anos e 4 meses De reclusão Por dois homicídios duplamente qualificados E foi absolvido da tentativa E como são os julgamentos De crimes contra a vida Nós batemos um papo Com o advogado criminalista Manuel Aguimão Os crimes de homicídio Eles têm que ser julgados Pelo Tribunal do Júri Explica como funciona pra gente O crime de homicídio é julgado Pelo Tribunal do Júri Por uma previsão constitucional A Constituição Federal Lá no artigo 5º, inciso 38 Traz que os crimes dolosos contra a vida São de competência do Tribunal do Júri E aqui engloba homicídio Instigação, induzimento, auxílio ao suicídio Infanticídio e o aborto Então todas essas modalidades de crime São de competência do Tribunal do Júri E aí um ponto importante Que o Tribunal do Júri Ele é composto de duas fases E aí as pessoas acham que é uma fase única Não, Tribunal do Júri são duas fases Uma primeira fase É a primeira fase que faz Que formula a formação da culpa do agente Isso aqui qualquer juiz Competente pode fazê-lo Agora, o júri mesmo Só ocorre na segunda fase Que é quando o código traz Que eu posso ser julgado Pelo Tribunal do Júri Quando eu partir com um crime doloso contra a vida Significa dizer que eu tenho o direito De ser julgado pelos meus pares E o julgamento pelos meus pares O Código de Processo Penal Traz como conselho de sentença E o conselho de sentença É o direito que me assiste Se praticar um crime doloso contra a vida De ser julgado pelo cidadão Por outras pessoas iguais a mim E quais são os prazos previstos No Código de Processo Penal Quando a gente trata Da formulação Da acusação Num caso de homicídio Existe um instituto no Código de Processo Penal Dizendo que Se o juiz demonstrar Que não foi possível julgar um réu Dentro do prazo de seis meses Por excesso de serviço Esse processo pode ser desaforado Ou seja, pode ser tirado daquele furo Para outro furo Isso é o que nós chamamos de Deslocamento excepcional de competência Então, eu posso dizer Que ele deve ser julgado Depois de encerrado a primeira fase No prazo máximo de seis meses Da segunda fase Isso aqui eu posso fazer Uma interpretação Desse instituto E dizer que o prazo É de seis meses Para ele ser julgado Mas o advogado Diz que a realidade é outra É impossível Concluir um processo criminal Num prazo de um ano Se nós pegássemos Aquele primeiro prazo De 90 dias Mais estourando Seis meses Nós teríamos Nós teríamos nove meses Aqui Para concluir Um processo criminal Na primeira fase No distrito federal Que julga Com muita rapidez Esse prazo É quase impossível Pelo volume Aí imagine O interior O interior E eu já vivenciei Isso No processo Que eu já atuei No interior Nós já tivemos júri Sendo julgado Mais de seis Sete anos depois Outro problema Na maior parte do país É que os crimes Não são esclarecidos A estimativa com base Nos dados Da Estratégia Nacional De Justiça e Segurança Pública É que apenas 5% dos casos Cheguem até ao judiciário Há uma falta De estrutura Dentro da polícia Ou dentro das polícias Há uma falta De estrutura Que possa possibilitar Aos agentes Investigar Aos delegados Investigar Aos peritos Realizar as perícias De forma rápida De forma precisa Então isso acaba Influenciando No não esclarecimento Dos crimes De forma rápida 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 A CIDADE NO BRASIL